Ai ai, mais um dia mandando no Minecraft Redcore, eu tô exausto, não vejo a hora de poder dormir e começar mais um novo dia Boa noite Hoje tá com uma cara de um dia que vai ser bom? Ahn... Pera aí Que? Sejam bem-vindos ao Minecraft, mas estamos na lua Como vocês podem perceber, eu dormi no Minecraft e eu acordei na lua E eu vou ter que zerar o Minecraft estando dentro da lua e sem conseguir sair dela Vou ter que passar pelo Nether, pelo Dendy Assim, finalmente derrotando o Ender Dragon pra poder voltar ao mundo normal E o pior de tudo é que eu tenho um tempo pra fazer isso Porque se meu oxigênio acabar, eu vou ficar sufocado e vou morrer Enfim, antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir pra todo mundo Deixa um gostinho no vídeo e se inscreve no canal Que a gente tá quase chegando a 500 mil inscritos E esse mês é meu aniversário, eu queria muito chegar a essa marca E aliás, divirta-se Lopes, acho que tu percebeu, o nosso sol tá um pouco diferente, né? Caramba, eu não sei o que aconteceu não, véi, o que é isso aqui? Tamo aqui no Minecraft, mas estamos na lua Gravidade baixa, toda hora de noite Porque, obviamente, a lua fica sempre invertida do sol Então aqui nunca vai estar com luz, sempre vai ter mob O oxigênio aqui, tá embaixo aqui Se acabar Temos exatos 90 minutos pra zerar o Minecraft, então a gente morre Eu acho que é um pouquinho menos, até a real Então é melhor a gente começar logo, né? Mas como que a gente vai zerar o Minecraft? Será que não tem madeira pra gente começar? Então, eu acho que o primeiro passo importante é a gente tentar andar um pouco Pra ver se a gente acha uma vila, cara Eita, então vamos lá A parte boa é que a gravidade é baixa e a gente consegue correr dos mobs É, consegue correr dos mobs Só que, tipo assim, a gente começa a ficar com fome E aí, pra gente achar a vila agora? Bom, boa sorte pra gente daí Mas aí, o que você tá achando? Achando normal, achando diferente? Tá tudo estranho isso aqui, velho Eu não tô acostumado com isso aqui Tipo, dá pra ver a terra daqui Normalmente você vê a lua É, essa parte que eu achei mais legal, pra ser sincero Ô, LG, eu tava explorando aqui Eu acabei de achar a vila Lopes, olha aqui Caverna? Não, tem um minério aqui Parece cor de mel, sei lá Eu acho que é ferro, LG Eu acho que é ferro Você acha que é ferro? Cadê a vila que você havia falado? Ó, tá pra lá Se você pular um pouquinho mais alto, você consegue ver a vila Ah, tá, tá, tá Saquei, beleza Tá, nosso primeiro passo, então Vai se pegar madeira naquela vila E a gente tem duas maneiras de conseguir pedra Pra começar nossas ferramentas básicas Bom, a gente pode pegar tanto esse bloco do nosso chão Quanto as próprias pedras da vila, né? E ó, que legal Tem um portal abandonado ali do lado, por nossa sorte também Caramba É um portal do quê? Tipo, portal pro Nether? Tá, portal pro Nether Tem o Nether e o Danger É o Minecraft Lua Tem tudo do Minecraft Só que na Lua Ó, olha aqui pra trás Ó Até os itens caíram Não, mas a madeira, Marisa, devolve Pega ali, pega ali Não, 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 não Zumbi Você tem pequena de madeira ainda? Tô com pequena de madeira Só que vou fazer uma espada pra gente matar esses zumbis aqui Cadê a sua pequena de madeira? Me empresta lá Quero mostrar uma coisa pra galera E ó, se você tiver azar De não conseguir achar uma vila que tenha pedra É só você pegar nove pedras da lua E pronto Pra ficar pedregulho, ó que bom Caramba, velho Já dá pra fazer o pedregulho Mas tipo assim Não tem outro jeito de fazer madeira Não sei, vindo aqui na vila A madeira é só na vila mesmo Você vai ter que achar, cara Você vai ter que achar Bom, eu vou fazer minhas ferramentas básicas Aqui já, Lopes O caso que é o seguinte, mano Eu quero ir pro Nether Quero zerar o Minecraft E quero ser bom Aliás, ó, Lopes Enquanto você vai pegando mais pedras Eu vi umas vaquinhas aqui da lua Eu já vou matar elas aqui, ó Pra gente ter comida Ó, Lopes Me tira uma dúvida O que acontece se você tirar o seu capacete espacial? Tá, já matei umas vaquinhas aí Vai dar pra gente fazer algumas comidas Cadê tu, Lopes? Tô aqui, tô aqui Deixa eu ver O que acontece se você tira o capacete aí? Eu acho que eu vou fazer algo melhor, Liti Bota de novo, bota de novo, bota de novo Meu Deus Ah, pelo menos ele morreu na cama ali, né, gente? Vai, vai Você consegue, você consegue Vambora, vambora Foi, boa Tá, Lopes Pega aqui comida Boa E agora eu vou fazer duas coisas Uma Eu vou pegar os blocos de trigo que eu acabei de ver aqui Pra gente ter mais comida ainda, então E eu vou fazer o seguinte, Lígia Eu vou pegar esse aromgole aqui E eu não conseguir ferro Cara, tem um cavalo aqui Que subiu num poste com a gravidade zero dele Tá conseguindo matar ele? Tô Aí, boa Dropou o máximo que dá Dropou cinco ferros Boa Cinco ferros, dá pra fazer duas espadinhas de ferro pra gente Ou uma picada Verdade Lopes, seguinte Tem uma coisa que eu queria testar aqui Nossa, que bonita essa árvore azul É, lembra que eu falei que ia ver um portal do Nether aqui do nosso lado? Vamos ver se a gente consegue ir pro Nether já, cara Dá pra gente equipar essa primeira parte do Minecraft extremamente rápido Se tiver as coisas aqui nele Sai, Creeper Logo de cara, assim, já? Creeper, ele solta uma partícula preta aqui, Lopes Não disse que você conseguiu ver Eu vi, eu vi, eu vi Ai, que me trouxe Olha ali, tá, gente É que eu tô fazendo o seguinte, Lígia O nosso maior problema tá sendo comida E você pegou a comida das vacas Enquanto o Lopes tá batalhando ele até a morte, gente, ó Boa! Três obsidians, maçã dourada e a bota de ouro Que a gente não vai poder usar, né Caramba, isso aqui é obsidians? Isso aqui é obsidians Lógico que vai, olha aqui, ó, ó, ó Um, dois, três Vai faltar uma e eu tô ouvindo barulho de lava Vou pegar lava E água Vou lá na vila buscar Galera, quem tiver gostando do vídeo, não esquece Deixa o gostei aí pra ajudar o canal Que é muito importante E por algum motivo a água da lua é branca Galera, aqui, ó Vamos acender o portal do Nether Mas antes, matar essas aranhas aqui, ó Porque, Lopes, eu tenho um plano pra gente, cara Qual que é? Ó, você vai gostar do plano A gente não tem que zerar o Mine? Sim, sim Toma seu arco, então Só arruma a flecha Caramba, véi, verdade Mas esse é o problema Eu vou colocar minha água naquela lava ali Será que vai dar? Olha, LG, eu queria saber Como que deve ser atirar uma flecha aqui na lua, véi É, eu também queria testar esse bagulho aí Tô bem na dúvida mesmo Vamos ver se a gente acha outra lava aqui embaixo Porque daí a gente pode economizar os nossos células, Lopes Vem cá, vem cá Você quer lava, LG? Me segue Tem um rio de lava ali? Ah, isso é bom Pode botar pro portal, Lopes Ah, não, a poção veio em mim Ele tacou a poção em você e foi em mim Tá, seguinte, gente, ó Pra quem não tá ligado Esse esquema pra acender o portal é bem fácil Eu vou fazer porque eu não sei explicar, gente Sou burro Mas vai colocar madeira aqui, ó E daqui a pouco vai começar a pegar fogo Lopes, seguinte A gente tem o seguinte Dois cerros Dá pra fazer uma espada pra uma pessoa E se eu fizer um escudo pra cada um? Nossa, 50 mil de QI Caramba, não imaginei não Ó, o portal já acendeu ali, ó Já tacou o fogo da horinha Já vamos pro Nether Calma aí, vem cá pegar seu escudo Oi, LG LG, eu tô vendo aqui A gente tá com 81% de oxigênio, velho E agora? O que a gente faz? Cara, é o seguinte Já foi 20% do nosso tempo A gente já tá no Nether Significa que a gente tem 80% do tempo Se a gente gastar 20% de novo aqui O tempo pro dragão sobra muito E, LG, tem um pequeno probleminha A gente tá na versão 1.16 Acrescentou os piglins E a gente não tá com nada de ouro, LG Bom, a gente até tem coisa de ouro Mas se a gente usar A gente vai ficar tomando aquele dano Então a minha ideia é a seguinte, Lopes A gente vai minerar todo o ouro Que a gente achar Conforme tipo esse daqui que eu tô pegando E daí sempre que os bichos chegarem A gente vai tacar barra de ouro neles O que tu acha? Boa, boa Aí eles vão ficar distraídos com a barra de ouro E a gente vai poder vazar Eu acho que a gente também pode pegar Enderpeel É o plano Mas é que pra isso Pra pegar vara de Blaze Aliás, vamos Enquanto a gente procura o ouro Pra gente ir pegando Vamos andando Pra ver se a gente acha uma fortaleza Lopes, Lopes Achei a fortaleza Achei a fortaleza Vem cá, desce aqui Ah, tem outra Lopes, em vez de uma Tem logo duas E tem um piglin de bônus aí Caramba, velho Bom, essa aqui tá mais perto Vamos nela então? Vamos nela Então a gente precisa achar o que, LG? Pra gente poder zerar o Minecraft Bom, precisamos matar blazes, né? Como de costume Seis varitas de blazes já dá E tem que matar E tem que fazer a Enderpeel aqui com os piglins Ou se a gente deixar Enderman também Mas vamos fazer a troca Que eu acho que é mais fácil Bom, essa fortaleza que não tiver negócio de blazes Na outra tem Mas pelo que eu tô vendo o barulho tem Aqui Ó, ele vai atacar três polas de fogo Depois a gente mata, hein? Vai, mata Foi Você conseguiu alguma... Eu consegui duas varas de blazes e tu? Nenhuma Nenhuma, relaxa, relaxa, relaxa Ó, a gente apresentou de mais quatro Mais quatro ou cinco Ia tá ótimo Ó, tem um esquema aqui do Minecraft Que não é todo mundo que sabe Mas se você quebrar os blocos embaixo do spawner Tem mais chance dos blazes spawnar, tá vendo? Sabia não É porque assim que como ele funciona igual ao mob spawner Ele spawna quatro pra cada lado e dois pra cima Acho que é assim Então se a gente aumentar o espaço aqui É mais chance dele spawna em blocos, né? Gopou? Consegui uma Boa Temos três já então Ô, LG, sabe uma coisa que não faz sentido? É o fogo Porque não tem oxigênio aqui Olha, mano, muita coisa que não faz sentido aqui Mas sabe o que eu quero muito ver, mano? Eu quero ver como que vai funcionar o Ender Dragon Uma batalha contra ele e tudo mais lá no D&D Nossa, é verdade Ô, consegui mais um aqui Tô com quatro já Quatro já? Tô morrendo, tô morrendo Lopes, me ajuda Tem cinco aqui Batei tudo Caramba, LG Uma só Tá, a gente tem cinco Então falta duas, cara A gente tem que conseguir Antes de chegar a 60% de oxigênio Só vai dar ruim Dropou, 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 dropou Boa Então temos seis agora, né? Sim, sim, tem seis aqui Mais uma só Mais uma Como que a gente vai conseguir as enderpeel? Com a troca, não vai fazer troca Na real, Lopes, faz o seguinte Você fica responsável por matar esse último blaze Eu vou dar uma volta aqui Ver se eu acho algum baú Os baús sempre podem ter ouro aqui no Nether Tava quantos LG pra conseguir? Uma Peguei, peguei, peguei Estamos com sete? Então faz o seguinte, pega tudo, coloca no seu inventário E sai andando pela fortaleza A gente tem que achar baús Boa, verdade Será que tem baús aqui na fortaleza? Se a gente tiver sorte vai ter Tem a outra fortaleza aqui também, né? Por sinal, dá pra procurar nela Nossa, eu ia acabar de falar que por sorte não tem o Eater Acabei de cair de frente com um Ah, eu passei por um aqui só que eu desfiei, cara E ó, já tá com oxigênio em 67% Oi, tudo bom? A gente se encontrou, e aí, beleza? Beleza, ó Vamos andar reto aqui Que é pra cá o caminho da outra fortaleza A gente pode procurar nela os ouros Ou se a gente der sorte Dá pra gente achar um baixinho também Pra pegar vários blocos de ouro Mas não acho que tenha Sim, mas a gente tá com quatro ouro aqui, barra Ó, Lopes, tá vendo que tá cheio de ouro aqui no caminho? Vamos até a fortaleza Mas vamos pegando todos os ouros que a gente achar, tá bom? Beleza, beleza Vou pegar esse daqui Tá, tô pegando aqui também já Caramba, LG 66% oxigênio Boa, vamos pegar só esses ouros aqui Vamos logo pra fortaleza, cara Vamos parar de perder tempo Nossa, a gente tem que ir o mais rápido possível Porque também a nossa comida tá acabando Putz, tem dessa também, né? Bom, na fortaleza também, se tiver boa A gente pode ter sorte de achar isso Ai, dropa entrepilho, por favor Dropa Dropa perpita de ferro Também é bom, se querendo ou não É, mas tem que dropar bastante, né? Opa, outro Dropa vinte e uma Cara, eu só tenho mais uma barra de ouro Cara, ele não dropou nada útil Eu vou lá pra fortaleza procurar item Caramba, LG Oi Dropou Dropou flash Isso é bom Quantos barras de ouro você tem? Lopes Lopes Padeceu Meu Deus Lopes, é o seguinte, cara Tô aqui na vila Achei os pão no baú Eu já tô indo direto até você O maior que você já resetou, galera Mas o do Lopes tá em 60% Se o dele acabar, nós vai embora Caramba, velho Verdade, eu tô com 61% LG Gente, nós tá com o do Lopes em base, então Cara, ó, eu tô no Nether Eu vou ir até você Calma aí que eu tô chegando Vou pulando, mas eu chego Ó, é o seguinte Eu tô com 9 pães Que foi o que sobrou até eu vir pra cá Porém, eu não tenho nenhuma ferramenta Você vai ter que me arranjar uma picareta e uma espada só Então faz o seguinte Toma a minha aí, ó Toma as minhas ferramentas e a espada Tá, essas duas que tá boas já, então Vamos lá, então E também, LG Quando você tava lá Eu tava fazendo a troca aqui com os piglins Veio 3 enderpeel pra mim, velho Uh, isso é bom Isso é bom Galera, lembrando que como eu morri E o meu timer resetou A gente vai tá usando como base o timer do Lopes Que nesse momento tá em quanto, Lopes? Tá em 59% indo pra 58, LG Caraca, mano Dois ouros Boa, já é um começo Achei outro Ah, não é possível Eu não achei nenhum Cara, queria muito que tivesse ouro nesse baú aqui Boa Tô com 5 ouros Achei um baú Boa Caramba, você tá com 5? Achei 5 Tá, seguinte Como já temos uma quantidade boa Já dá pra tentar fazer troca, né? Já, já Pra gente conseguir o resto das esmeraldas Das esmeraldas Das enderpeel Ali tem um piglin Ali tem um piglin Vou dropar tudo nele Tô na confiança Tô na confiança Nossa, vai jogar tudo Também vou jogar tudo Droppou o Birginho Choroda Flecha Spectral Até agora nada Droppou uma bota Que ele mesmo vestiu Beleza Mas o bom dessas flechas aqui, ô, LG Que vai ajudar a gente A quebrar aqueles cristais Do Ender Dragon, mano Tomara, né? Não dropou nada de útil Tá, Lopes Eu vou tentar explorar Tentar arrumar mais ouro aí Pra fazer a troca com ele, beleza? Bele, beleza Vai lá, vai lá Eu tô fazendo umas ferramentas aqui pra mim Porque eu dropei as minhas Tá, Lopes Tô pegando um pouco mais de ouro aqui já Cara, ó Se eu conseguir pelo menos Mais umas 6 barras de ouro Acho que dá pra ter a chance De a gente conseguir meu Enderpeel Se eu não me engano A Enderpeel pode dropar De 3 a 8 Alguma coisa assim, cara Não tenho certeza absoluta Mas, bom, vamos acontecer Pra que drope o máximo, né? E o meu Oxygen Já tá no 90 Então eu acredito que o seu Deve estar perto dos 50 Quanto que tá aí? O meu tá no 53 Oi, LG É o seguinte Eu tô fazendo umas trocas aqui com o Piglin E enquanto você tá explorando Quem sabe não vem mais Enderpeel pra gente Não, vai vim, vai vim Tô aqui, ó Emoji de reza, emoji de reza Vai vim Cara, eu tô achando muito ouro Você não tá ligado Tipo, sem meme mesmo Tô achando muito ouro mesmo Caramba, então a gente vai conseguir Muita Enderpeel Muita mesmo Tá, Lopes, é o seguinte Tô com um pack e 39 de pepita Eu vou levar aí Você faz as barras E faz a festa, mano Faz suas manguinhas aí Caramba, velho Tá com um pack de pepita Dá 7 barras pra gente Não, eu tô com um pack de 39, cara É mais ainda Caramba Ó, não tenho nada de pepita aqui Eu tô uma lágrima de guest Serve Eu acho que ele não vai aceitar, hein Ó Tá vendo aí, tá caindo aí Tá vendo, né Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou pegar, vou pegar no ar Peguei Boa Tá, então faz as trocas aí Seja feliz E vou procurar mais ouro, tá bom? Caramba, mais ouro Mais ouro? Vai que ele consegue Quantas? Eu tava com 3, agora fui pra 5 Dropou 2 Boa, 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 boa Continua fazendo Vai que eu dropa mais Cara, quebrou minha picareta Ô LG, eu tô fazendo mais troca aqui com ele Veio mais enderpeel pra gente Eu tô com 10 Precisa de quanto mesmo? Precisa de 12 Por acaso Você tem graveto ou madeira Por favor, eu esqueci Tenho Minha picareta quebrou, cara Ó, tô chegando aí, cara Me dá as madeirinhas Já tem duas cartas aqui E o stick tá aqui, ó Aê, valeu Ô Marito, vê esse tropeu, Marito Quando eu tava fazendo a troca aqui com o Piglin Ele dropou isso aqui, ó Que é como pedra Pô, isso serve como pedra mesmo, verdade É, não precisa ficar gastando 9 dessas pedras aqui pra fazer 4 Minha pra outro lado agora aqui, vamos ver Ô LG, meu Deus, LG Oi 47% LG Homem, tem que achar os bagulhos Tem que achar os bagulhos Consegui, consegui Veio 14 enderpeel Tô com 14 enderpeel Cara, eu paro pra tomar água, cara O cara arruma o The End todo, galera Beleza, ó 14 enderpeel e 43 flecha Eu consigo fazer um arco pra você Consegue? Ó, faz o arco pra mim aí Eu tô chegando, tô chegando Faz o arco Pega todas as varas de Blaze Transforma no foguinho Faz as enderpeel lá do The End E vamos lá Tô chegando aí, tô chegando aí Vai, vai, vai Ó, tá aqui no baú Beleza Aqui a flecha, o arco Fecha, o arco O portal tava no 40 menos 40, né? Bora lá então, vai Como que tá o oxigênio aí, Lopes? 44% Tá, já tô no 40 Só falta chegar no menos 40 agora É, só que eu vou ter que cavar 40 blocos E finalmente Vamos sair do Nether Caraca Caramba, velho Demorou demais aqui no Nether, mano Meu Deus Meu Deus Que isso? Caraca, Nether 2 aqui Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri Ó, fica morrendo aí que eu vou pegar tua armadura pra tu, relaxa Tô te dropando todos os seus itens normais aqui Eu vou precisar da armadura Calma Agora eu vou lá buscar a armadura Tô levando a armadura, Lopes Tô entrando, tô levando a armadura Cadê a armadura, 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 armadura Tá aí, tá aí, tá aí Chegamos no nível crítico ali, gente 38% Seguinte, Lopes Temos aqui os olhos do fim Vamos vai pra cá que tem menos mob E vamos tacar ele já Vamos achar assim de logo E vou tacar o primeiro Tá, pra lá Bom, Lopes Toda stronghold do Minecraft Spawner perto da coordenada mil em diante Então, vamos dar uns 500 blocos, 600 blocos Pra depois começar a fazer alguma coisa aqui, beleza? Lopes, Lopes, Lopes Dentro do Portaliano Vamos ali Cara, nos baús aqui Só tem armadura inútil, pra ser sincero Eu vou levar só o machado Ó, toma aqui o machado que você queira Tá, Lopes Tamo aqui já no 1150 Vou tacar outro olho Ainda não chegamos, meu Deus Mas ainda pouco mais E como é que tá o oxigênio aí? LG, tá chegando no LG A 20% Meu Deus Vou tacar mais um, Lopes Aqui na vila mesmo Caraca, ainda não chegamos Lopes, achei mais uma vila Chegando nela, vou tacar de novo o bagulho Taca aí, taca aí Taquei o olho Lopes, passamos Passamos, Lopes Passamos, vem Tá, como foi daquela vila pra cá Chegando naquela montanha ali, eu taco Lopes, vou jogar aqui, vai Tem! Pra onde foi? Foi pra baixo, foi pra baixo Já chegou, já chegamos já É nessa chunk, é nessa chunk Aqui, é só acabar pra baixo aqui De acordo com o lindo e belo Minecraft O portal é pra tá nessa chunk Então a gente só tem que cavar pra baixo Lopes Cavar pra baixo e reza Não, Lopes, Lopes Lopes, Lopes Achei bloco aqui do negócio E uma escada Vou continuar descendo aqui pra ver no que dá Achei também, achei também Achei, achei Boa, boa Deixa eu ir pra aí agora Lopes, eu vou começar a colocar os olhos do fim Antes de esperar mas a bichada tá louca aqui LG, tô chegando Cadê? Vem logo, tô morrendo Cheguei, cheguei, cheguei Caramba, velho Que da hora isso aqui, velho Olha isso aí Meu Deus Ih, ele faz ponte, ele não pula Não, mas eu quero garantir, né Tá, seguinte, Lopes Estamos aqui no The End Agora o nosso único trabalho É matar o Ender Dragon Então, vamos fazer isso de forma rápida e boa Vai Ainda bem que a gente tá com flecha, velho Vai ser rápido Tá, Lopes Bora destruir todos aqui e GG Já foi todos? Não Eu tenho 6 flechas Eu vou quebrar ele Caramba, ele me jogou Subi Quebrei Sério? Sim Então, agora só a gente derrotar ele, né, Lopes Bora A parte de boca, ele tem dano de queda Então, não tem o que ter medo Toma flechada, marido Meu Deus, ele vai me matar, velho Lopes, acertei Da 6 flechas que eu tinha, acertei 5 Só que agora acabou minhas flechas O quanto que tá oxigênio? Tá com 22,60 Tô conseguindo bater aqui na cara dele Boa Quase corri, velho 22? O meu tem 60, cara Tá acabando o tempo, Lopes Mas ele tá com a metade da vida, LG Se ele vier aqui mais uma vez, tá bom Vai descer, vai descer, vai descer Vou fazer um machado pra dar mais dano Caraca Ah, relax Fiquei em choque, mas esquece o dano de queda Eu já vou ficar aqui na dúvida Que ele volte pra cá Ele tá voltando Não tá com a faixa pra ele voltar Boa Caramba, tá dando muito dano Meu Deus, Lopes Ele me jogou quase em outro mapa Mata ele Caramba, ele me jogou também Vou pular na cabeça e ele vai dar uma soca Vai cabeção Vai cabeção Morreu Matamos Matamos Boa Toca aí, toca aí, toca aí Então esse foi o vídeo O canal do Lopes tá na descrição Quem gostou deixa o like Beijo no próximo vídeo É nóis, falou e... Opa! Tchau 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 Tchau